O Saber Direito desta semana é sobre direito internacional. O curso fala sobre temas do direito internacional privado, como prestação de alimentos no estrangeiro, Convenção de AIA de 1980, adoção internacional e ainda maternidade por substituição. Olá, sejam bem-vindos ao programa Saber Direito. Hoje nós vamos dar continuidade ao nosso curso de direito internacional privado, a criança no cenário internacional. Nós já conversamos um pouquinho sobre a Convenção de AIA de 1980, subtração internacional de menores, fizemos uma boa introdução ao direito internacional, discutimos os conceitos básicos, o que era um elemento de conexão internacional, qual é o objeto da matéria, o objetivo, as fontes, a evolução histórica. Depois falamos um pouquinho sobre a Convenção de Alimentos de Nova York, para disciplinar a questão da pensão alimentícia, a execução. E hoje nós passamos então a outro tema muito interessante, que é a adoção internacional. Antes de começar a falar um pouquinho sobre a adoção, era bom a gente contextualizar como o direito privado internacional se insere na questão da adoção. Na verdade, o que acontece é que não existe uma legislação internacional a respeito de procedimentos para adoção. O que a gente tentou fazer no cenário internacional foi, na verdade, uma uniformização para que as autoridades centrais, para que os países se comprometessem a ter procedimentos parecidos. Como a gente vem mencionando ao longo do nosso curso, o direito internacional privado, ele não serve para regular o comportamento dos países. Há exemplos do que acontece no direito internacional público. Ele serve mais para a gente poder uniformizar, para a gente conseguir estándares, alguns padrões que os países podem seguir quando forem legislar sobre aquilo ali, no âmbito interno. Então, o exemplo do que tinha na Convenção de Haia, de 1980, sobre subtração, aqui na Convenção também de Haia, mas de 1993, sobre adoção internacional, a gente utiliza alguns parâmetros que os países vão se balizar para poder operar a sua legislação interna. Ou seja, a conferência não substitui nenhuma legislação interna, esse não é o objetivo dela, o objetivo, a semelhança da outra convenção que nós estudamos na última aula, é criar um padrão internacional, ou seja, um estandarte, uma forma de a gente conseguir falar sobre a matéria de adoção internacional no âmbito externo e que isso sirva para replicar domesticamente na legislação dos países. Então, para começar, vamos chamar uma pergunta do estudante para auxiliar a gente nesse início do nosso curso sobre adoção. Quais são as principais diferenças entre a adoção internacional e a adoção que ocorre no âmbito doméstico? Na verdade, essa é uma excelente pergunta introdutória, porque ela vai comentar, a partir dela eu vou conseguir comentar, que não há diferença entre a adoção internacional e a doméstica. Por quê? Porque a convenção não cria procedimentos para adoção internacional. Cada país vai regular domesticamente como funciona a sua adoção, os seus procedimentos para adoção internacional. Professora, então, para que serve a convenção? Qual é o objeto, o objetivo dela? Eu já introduzi um pouquinho, falando que era para criar alguns padrões, mas o objeto e o objetivo é a proteção da criança no cenário internacional. Se a gente for olhar o início da convenção, o artigo primeiro, o artigo segundo, nós vamos observar que ele vai trazer de cara objetivos da convenção sobre adoção. E o objetivo inaugural é proteger a criança no cenário internacional. Ou seja, se os países adotarem mecanismos mais parecidos, se eles atuarem em cooperação, eu tenho muito mais chance de proteger esse menor que vai sofrer uma adoção, que vai entrar num procedimento de adoção. Então, recapitulando, cada país faz a sua legislação. A convenção serve para tentar uniformizar procedimentos e principalmente para auxiliar a cooperação internacional entre os países em matéria de adoção. Um outro objetivo também muito importante da convenção é prevenir, é tentar coibir práticas ilícitas relacionadas à adoção. Infelizmente, no mundo, a gente tem relatos gravíssimos de casos de adoção que foram utilizados para sequestro, tráfico, retenção ilícita de menores. E aí, não é igual na aula passada que eu estava conversando com vocês sobre aspectos cíveis, não. Aqui eu estou falando de crimes, de cometimentos de crimes transnacionais. Uma realidade nefasta e horrível que ainda acontece no mundo. Então, a convenção, quando ela foi pensada no início da década de 90, num cenário de grandes convenções de direito internacional, nós tivemos também, por exemplo, a Convenção das Crianças, proteção sobre as crianças, Convenção sobre Mulheres Vulneráveis, enfim, vários normativos internacionais para disciplinar questões relativas a direitos humanos. E esse aqui é outro ponto interessante da Convenção de 1993. Parte da doutrina sequer a entende como uma Convenção de Direito Internacional Privada. A entende como um dos marcos de direitos humanos, um marco protetivo para auxiliar a criança no cenário internacional. Quando a Convenção coloca como um dos grandes objetivos coibir essas práticas que eu estava comentando e proteger, tentar uniformizar a legislação para que os procedimentos sejam mais protetivos, ela se posiciona, portanto, como uma grande convenção de direitos humanos. Não consigo imaginar, numa outra forma de tentar proteger direitos humanos, de forma mais eficaz do que consertar a atuação dos países, e aqui eu digo conserto no sentido de harmonização, ou seja, harmonizar a legislação dos países, para tentar, portanto, proteger a criança em sua integralidade. Como eu estava mencionando um pouquinho antes, o artigo 1º e o artigo 2º vão me trazer objetivos da Convenção. Eu falei um pouquinho sobre prevenir práticas nefastas, como sequestro, tráfico internacional de menores, além disso, proteger os interesses da criança, observar se o interesse do menor em relação à adoção está sendo preservado. Por exemplo, crianças que já têm maturidade, determinada idade, elas conseguem opinar no processo de adoção, diferente de crianças de tenridade, por exemplo. Então, tudo isso precisa ser considerado para que eu tenha um procedimento de adoção mais harmônico e que eu consiga preservar, portanto, esse melhor interesse do menor. Isso é outra dica importante aqui em Direito Internacional, quando a gente fala de criança. O princípio do melhor interesse do menor, ele está sempre presente nessas grandes convenções. Eu falei dele na Convenção de Nova York, falei dele na Convenção de Sequestro, estou falando agora na adoção. Na próxima aula, a gente vai tratar um pouquinho sobre maternidade por substituição, surrogacy, que é um outro tema interessantíssimo. Lá, nós ainda não temos convenções, mas a gente pode utilizar esses princípios do Direito Internacional, que são verdadeiras fontes, inclusive quando eu nem tenho uma convenção. Tem um princípio do Direito Humanos que chama interpretação para a homine. Ele significa que toda vez que eu vou interpretar uma norma de Direitos Humanos, uma legislação, um princípio, eu tenho que sempre fazê-lo de forma o mais protetiva possível. A interpretação para o homem é sempre em pró do homem, ou seja, o máximo de efeitos protetivos que eu conseguir, melhor eu estarei no Senado Internacional, melhor eu vou conseguir preservar aquele núcleo fundamental de direitos humanos, que são inerentes à condição, portanto, ao ser humano. Voltando a ser mais específica sobre a convenção, eu comentei então que o objetivo principal era a proteção, era evitar práticas nefastas e principalmente tentar uma harmonização. Como que é feito isso no cenário internacional? Como que é feita essa harmonização? Eu falei que cada país regula e legisla sobre adoção da forma que o seu ordenamento jurídico vai determinar, da forma como ele se organizou constitucionalmente para fazer isso. Mas a uniformidade vem principalmente na consertação de procedimentos. Por isso que lá a partir do artigo 5º, 6º da Convenção, eles vão começar a falar sobre as autoridades centrais. Quando eu fui dar aula sobre Convenção de AED 80, eu falei um pouquinho da figura da autoridade central, que é um órgão administrativo dentro de cada país, indicado pelos países signatários e membros da Convenção, para que faça toda a parte administrativa relativa à adoção. Aqui, tal qual era na Convenção de AED, a autoridade central é a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Mas para que a gente não chame de SDH, porque é um órgão administrativo e que a gente sabe que existem reformas administrativas, esse órgão pode mudar de nome, pode virar um ministério, pode sofrer alterações, a Convenção não coloca o nome de cada órgão por país. A gente chama, por uma sigla, a CAF, que significa Autoridade Central Administrativa Federal, e a CAF, portanto, que cuida dos procedimentos relacionados à adoção. Como eu estava mencionando, há vários artigos sobre a responsabilidade da CAF, o que ela tem que fazer, quais são os procedimentos, e entre eles, como a adoção se desenrola num âmbito administrativo, e judicialmente é uma segunda fase, ou seja, eu preciso primeiro cadastrar essas famílias, fazer um atendimento psicossocial, observar se os requisitos estão preenchidos. A gente está tratando de um tema muito, muito delicado, tanto no direito interno, quanto no direito internacional. Então, a Autoridade Central, ela vai ter esse trabalho de colocar em contato as autoridades centrais, por exemplo, dois países que são signatários da Convenção, ou seja, que participam da Convenção no cenário internacional e que adotaram os princípios e as regras de uniformização que ali estão presentes. Esses dois países, eles têm que manter um cadastro sobre as suas autoridades centrais. Há encontros periódicos, o Fórum Permanente Áia sempre conversam e chamam as autoridades para o diálogo, para práticas, para capacitação. Então, essas autoridades, elas estão sempre em contato no procedimento. E uma conversa com a outra sobre os requisitos da adoção, sobre o procedimento que será adotado. Então, na Convenção, eu tenho um detalhamento, mas na prática, no dia a dia, o que acontece é que essas autoridades ficam sempre em contato. e precisando, claro, observar se os requisitos estão sendo preenchidos. Como eu falei um pouquinho antes, cada país determina qual será a legislação aplicável. Vamos chamar uma pergunta sobre isso para poder me ajudar aqui nesse tema? Gostaria de saber se há convergência da legislação nacional e internacional sobre a matéria. Excelente pergunta, Maria. Como eu venho conversando com vocês, a Convenção, ela busca como objetivo, ela tenta uniformizar alguns procedimentos. Então, sim, há convergência da legislação doméstica com a legislação internacional. Mas isso faria de país para país. A gente não pode falar sobre todos os países signatários da Convenção, porque cada um tem o seu próprio ordenamento jurídico. Mas, para ficar melhor explicado isso, vamos falar um pouquinho do Brasil? Por exemplo, no nosso artigo 227, parágrafo 5º da Constituição, a gente cuida um pouquinho sobre a adoção internacional. Lá no título que a Constituição vai falar sobre a infância, sobre a criança, o adolescente, a proteção especial que se confere a esse tipo de grupo, o grupo dos menores, tudo isso vai estar disciplinado lá na nossa Constituição e ela menciona que a legislação infraconstitucional vai cuidar do que tange à adoção internacional. Onde que está isso na nossa legislação? Está no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, o que a gente chama carinhosamente de ECA. Lá no ECA, eu tenho uma série de artigos para cuidar de adoção, tanto no âmbito doméstico quanto no âmbito internacional. Começando ali pelo artigo 39 deste Estatuto, a gente tem regras e procedimentos gerais no que dizem respeito à adoção. Então, aqui não é adoção doméstica ou adoção internacional. São regras gerais que vão subsidiar qualquer um dos processos que se desenvolvem. Lá no próprio ECA, ele vai mencionar a Convenção sobre a Adoção Internacional. Ou seja, quando o ECA foi redigido, ele já estava em consonância com a Convenção. E depois houve algumas alterações legislativas para melhorar ainda essa harmonização. Há algumas regrinhas. Eu falei para vocês que a partir do artigo 39 a gente tem regras gerais e isso se desenvolve até o artigo 50. Então, do artigo 39 ao 50, eu tenho regras gerais, procedimentos gerais sobre adoção, requisitos condicionantes, falar sobre um pouquinho da figura do adotante, a família, como que tem que ser feito, quais são os procedimentos legais a serem seguidos. E a partir do 51, ele vai falar especificamente, me perdoe, sobre adoção internacional. Vocês vão perceber na leitura dos artigos do ECA que ele se relaciona, se coaduna, se harmoniza bastante com o que está na Convenção. Por exemplo, a gente tem alguns requisitos que são iguais. A idade do adotante tem que ser no máximo até 18 anos, essa família tem que estar cadastrada dentro do procedimento interno do Brasil, tem que ter passado por algumas entrevistas, alguns cursos. Ou seja, vai falar muito sobre o processo de habilitação da família, como que isso tem que ser desenvolvido. E o ECA traz uma curiosidade interessante. E isso, quem disciplina é cada legislação local. O ECA vai dizer assim, que a gente dará sempre prioridade para adoção feita no âmbito interno. Só se o adotante, a criança, não tiver possibilidade de ser adotada no âmbito interno, passará-se então à adoção internacional. Ou seja, aqui no Brasil, a regra é que a família adotante ou monoparental, unilateral, será sempre dado prioridade a casais ou pessoas de nacionalidade brasileira. Por que isso, professora? Porque aqui a gente privilegia um sistema que a gente possa melhor averiguar a situação do adotado. Ou seja, o adotante, quando tem nacionalidade brasileira, tem um vínculo jurídico e político com o Brasil que permite uma maior fiscalização do que quando eu pego essa criança que está sendo adotada e levo para um outro ordenamento jurídico. Aqui, por exemplo, a gente tem o Ministério Público que cuida das questões da adoção, como fiscal da lei, como proteção do interesse da coletividade, da sociedade. Nós temos a autoridade central, que no caso da adoção internacional, pode se manifestar também, tem que, inclusive, pela Convenção se manifestar. Domesticamente, nós temos funções relacionadas, às vezes, no Ministério da Justiça, nos núcleos de assistência social, dentro do próprio judiciário, as várias de infância e juventude. O que eu estou tentando demonstrar é que a gente promove um aparato jurídico grande para proteger a criança e o adolescente em situação de adoção. E fora do Brasil, como a gente não tem soberania sobre o território estrangeiro, e como a adoção encerra o vínculo jurídico-político, ou seja, uma criança, ao ser adotada por um casal de nacionalidade estrangeira, ele adquirirá a nacionalidade dos pais que estão, desse casal, dessa família, enfim, desse indivíduo que está, que a gente chama de adotante, que estará promovendo a adoção. Ou seja, vai se encerrar o vínculo político-jurídico dele com o Brasil. A forma de fiscalizar os procedimentos dessa família, de conferir se a adoção foi bem-sucedida, elas ficam muito diminuídas. Até porque esse país não tem mais soberania sobre esse indivíduo. Isso é uma questão interessante. Como fica a nacionalidade de quem foi adotado? A Convenção menciona um pouquinho sobre isso. Ela vai dizer que, no caso da adoção, o adotado adquirirá a nacionalidade dos adotantes. E que as autoridades centrais têm que conferir, antes de promover, de finalizar o processo de adoção, se ambos os países lidam com a nacionalidade de forma parecida. Ou seja, se é permitido adquirir a nacionalidade, em que termos que vão ser adquiridos? Sabe por quê? Porque a gente repudia no mundo a questão da apatridia. Ou seja, do indivíduo ficar sem vínculo jurídico-político com algum país. A nacionalidade é entendida como um direito humano básico, um núcleo duro dos direitos humanos. É inerente à sua condição de ser ser humano, você ter nacionalidade. Você está vinculado a algum Estado. Isso é protegido por diversos instrumentos internacionais, mais afetos ao direito internacional público e aos direitos humanos. Mas aqui é uma aplicação clara do Instituto da Nacionalidade dentro da Convenção de Adoção Internacional. Tudo bem? Então, para esclarecer, para resumir pelo menos esse ponto, para o Brasil, o privilégio, a preferência que é dada são para adotantes de nacionalidade brasileira. Somente em caso de não haver famílias interessadas naquela criança especificamente, ou seja, eu tenho que provar que eu tentei esgotar algum recurso interno relativo à adoção, aí sim eu posso passar por um procedimento de adoção internacional. Voltando a falar um pouquinho sobre a harmonização do sistema. Lá no ECA e na Convenção, tem alguns condicionantes que são muito parecidos. Eu já mencionei, por exemplo, a questão da idade, mencionei a questão da habilitação. Cada país, ele tem obrigatoriamente, um país que seja parte da Convenção, obviamente, ele tem a obrigação de manter atualizado todos os cadastros em relação a possíveis crianças que podem ser adotadas, inclusive com características sobre essas crianças. Se ela é uma adotante originária, por exemplo, se ela nunca teve nenhum vínculo com os seus pais, se ela foi dada para adoção logo após o nascimento, ou se ela foi colocada numa família em substituição, ou se houve uma perda do poder familiar ao longo da sua existência. Tudo isso precisa ser muito detalhado. Por quê? Porque você tem que sempre lembrar o objetivo inicial, que é o objetivo da Convenção, do ECA, da nossa Constituição, lá no artigo 227, é sempre proteger o máximo possível a criança no cenário internacional. Tudo bem? Para a gente finalizar um pouquinho essa parte, é interessante ainda a gente discutir mais sobre os requisitos, as condicionantes que eu tenho para fazer a adoção. Você vai falar, poxa professora, mas está falando bastante sobre esses requisitos. É porque a adoção é um instrumento jurídico muito burocrático. Às vezes a gente escuta algumas críticas ao Estado brasileiro em relação ao tempo de demora de um processo de adoção. Mas não se enganem, isso é uma realidade em vários países. Eu não estou dizendo que a gente não poderia modificar a legislação para fazer algumas melhorias, inclusive no que tange a serenidade. Mas é um processo que, por natureza, precisa demorar. Porque eu preciso analisar, enquanto Estado, vários requisitos para melhor inserir essa criança numa família. Por exemplo, lá na Convenção tem um artigo mencionando que quando uma criança foi adotada internacionalmente e ela não foi adaptada, ela não será enviada de volta para o país originário dela. Por quê? Porque eu falei que a gente rompeu o vínculo jurídico-político. Eu não posso devolver essa criança em caso de não adaptação ou de algum outro problema familiar que existe, ou no caso, por exemplo, de morte dos adotantes. Eu preciso de um regramento especial para isso. Olha a burocracia que isso demanda. E é uma burocracia acertada. Não estou falando sobre celeridade, mas o procedimento tem que ser muito minucioso, cirúrgico, preciso. Então, por exemplo, no caso de morte dos adotantes, uma criança foi adotada e foi para um país B. Era uma nacionalidade brasileira, foi enviada para um país B. No caso de alguma falha no procedimento de adoção, ela não regressará ao Brasil. As autoridades centrais conversarão e acharão, no caso concreto, a melhor solução. Desde que a melhor solução seja a permanência dessa criança aqui. O que vai acontecer? Provavelmente eles vão achar um lar substituto, um outro casal interessado em adotar, ou uma instituição que possa acolher essa criança até que seja solucionado o caso concreto. Mas uma coisa é interessante. Lembra que o objetivo é sempre promover o melhor interesse da criança? Então, aqui é muito importante que a criança que tenha maturidade seja ouvida. Porque pode ser um pleito razoável da criança pedir para voltar. Existe uma diferença linguística, uma diferença cultural, climática, culinária, a cultura envolve, inclusive, o que você come. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado e ouvir essas crianças para que as suas necessidades consigam ser, portanto, melhor atendidas. Tudo bem? Não esquecendo nunca que a gente está falando também de uma convenção que se trata de direitos humanos. Ela está bem na interface entre privado e direitos humanos. Ou seja, todos os institutos de direitos humanos, eles são aqui aplicáveis. Caso, já falei um pouquinho sobre interpretação para a OMNI, caso haja algum empecilho no procedimento, eu preciso sempre privilegiar uma interpretação, no caso concreto, uma resolução de conflitos que proteja o máximo possível essa criança no cenário internacional. Tudo bem? Agora a gente vai falar um pouquinho sobre outras condicionantes em relação aos adotantes. E aí eu vou chamar uma pergunta para me ajudar, porque eu tenho um tema interessante para discutir com vocês. Gostaria de saber se casais homoafetivos ou famílias unilaterais podem participar de processos de adoção internacional. Olha aí, Lucas, que pergunta excelente. Vai me ajudar muito no que eu preciso explicar aqui. A figura do adotante. Eu falei bastante da criança, falei bastante do adotado, mas a gente precisa observar quem são as pessoas que estão se propondo ao processo de adoção. Bom, não tem, para responder de forma imediata, não tem nenhum problema ser um casal homoafetivo, não tem nenhum problema ser uma família uniparental. Qualquer pessoa que deseje exercer a paternidade por meio da adoção, ou a maternidade por meio da adoção, e se habilite e seja qualificada, apta a adotar, pode ser cadastrada. Sabe por quê? Porque aqui, para mim, independe de gênero, etnia, religião, qualquer conduta que possa gerar uma discriminação é rechaçada pelo direito internacional. Aqui, é bastante foco em direitos humanos mesmo. Uma das características das normas de direitos humanos é a universalidade. Isto é, eu não posso ter qualquer tipo de discriminação entre os indivíduos em função de opções ou características individuais. A gente chama isso também de um critério de transnacionalidade, ou seja, não importa a nacionalidade dos adotantes, qualquer que for nacionalidade, desde que eles preencham os requisitos básicos, eles poderão adotar. Inclusive, houve um acréscimo expressivo no número de casos de pedidos de adoção internacional envolvendo casais homoafetivos, especialmente porque esses casais não conseguem, de forma natural, se reproduzir. Então, é muito interessante para esse tipo de público o processo de adoção. Há, inclusive, comitês em AIA que estimulam a divulgação da adoção internacional para casais homoafetivos, porque é uma forma de a gente atender um direito humano básico, que é o direito à maternidade, à paternidade, de forma responsável. Então, hoje, há, inclusive, uma inversão. Não só pode, afinal de contas, não haveria por que ter algum empecilho, não há nada sobre isso na legislação, nem nacional e nem internacional. Afinal de contas, a gente se obriga, enquanto país, a respeitar a estandagem de direitos humanos. Está aí todo o artigo 5º da nossa Constituição, com um rol bem grande de direitos fundamentais. O artigo 4º da nossa Constituição, os princípios que regem as relações internacionais. Então, portanto, ali, falando sobre direitos humanos, que a gente vai respeitar os tratados de direitos humanos. E ainda no finalzinho do artigo 5º A, que, embora a gente tenha esse rol enorme, isso não prejudica os novos tratados de direitos humanos que a gente queira aderir. Ou seja, toda a legislação tem que se harmonizar e se aperfeiçoar para respeitar direitos básicos e intrínsecos à figura do ser humano. Então, hoje, não só é permitido, como, inclusive, estimulado e desejado. Afinal de contas, a gente está falando de um processo bastante delicado, que move, assim, várias autoridades na tentativa de criar um futuro, uma esperança de futuro, uma inserção familiar para crianças que não têm lares. Então, sempre observar isso. Não tem discriminação no processo, mesmo que seja um casal homofetivo ou uma família uniparental. É só a gente pensar na evolução da sociedade. Quantos casais se separam e criam seus filhos de forma unilateral? Ou em caso de morte de um dos genitores? Ou no caso de exercício de uma paternidade irresponsável, de uma maternidade irresponsável? Então, nós temos várias crianças no mundo em situação de famílias unilaterais. Ou quando mulheres ou homens optam por serem pais de forma mononuclear. E isso não é um problema, é uma opção. É muito ligado à autonomia da vontade, ao planejamento familiar de cada um. Então, nem a legislação doméstica e nem a legislação internacional poderia criar qualquer empecilho a respeito disso. Afinal de contas, está dentro do seu exercício de autonomia da vontade, está dentro dos seus direitos e deveres mais intrínsecos à sua característica humana. Tudo bem? Então, aqui a gente não tem nenhum problema. Pelo contrário, existem fóruns que discutem, inclusive, o estímulo a essas práticas. Sobre a adoção, ainda é interessante que a gente observe cautelosamente, com calma, alguns incisos e alguns artigos que a gente tem na nossa legislação internacional e na legislação doméstica, para a gente observar essa cooperação jurídica internacional que acontece entre os países. Para exemplificar, porque eu acho interessante a gente dar atenção nos artigos. Esse procedimento de harmonização só vai acontecer se os países forem ambos signatários da convenção, ou seja, a gente chama de países contratantes. Como que funciona isso? Se tem dois países que deram adesão no plano internacional à convenção, eles serão países membros desse sistema da adoção internacional. Os dois manterão, por exemplo, suas autoridades administrativas, suas autoridades centrais em permanente contato, em cooperação. Todo o procedimento se desenvolverá perante as autoridades centrais, ou seja, o cadastramento das famílias, o cadastro da possibilidade de crianças para serem adotadas. Tudo que será referente ao tema adoção será desenvolvido pelas autoridades centrais. Professora, não tem participação do judiciário aqui? Pode ter. Por exemplo, para uma criança sair de um país, uma criança só sai com autorização judicial. Então, é comum que a autoridade central, isso no Brasil, é comum que a autoridade central precise desse apoio do judiciário para formalizar e dar validade a alguns instrumentos da adoção. Mas cada país regula isso da forma que melhor entender conveniente. Aqui a gente faz dessa forma. No Brasil, esse é o procedimento a ser adotado. Mas, professora, e para os países que não são signatários da convenção? Olha, aqui a convenção é precisa. Ela diz o seguinte, caso os países não façam parte da convenção para os países que não são membros signatários, aí eu não aplico a convenção. O regramento é diferente. Ou seja, as famílias vão ter que procurar autonomamente cada autoridade central de cada país e aí, portanto, desenvolver o procedimento de adoção. É claro que é muito menos seguro do que países que são partes da convenção. Afinal de contas, eu tenho formas de monitoramento previstas pela convenção que eu posso utilizar para os países que são signatários. Por exemplo, eu posso oficializar a autoridade central de um país perguntando, olha, uma adoção foi feita há dois, três anos. Eu gostaria de saber como está o desenvolvimento familiar dessa criança, se foi um processo bem sucedido. Eu tenho relatórios permanentes às autoridades centrais e aí fica até interessante, para quem tiver mais curiosidade sobre o tema, existe o site oficial do governo brasileiro, www.usdh.gov.br e lá nós temos relatórios de gestão preparados a respeito da situação da adoção internacional, respeitando, claro, a lei de transparência federal. Então, nesses relatórios, a gente consegue observar as estatísticas, ver o número de crianças que foram adotadas, o número de crianças que têm no cadastro que podem ser adotadas internacionalmente. Tudo isso é uma forma de guiar as famílias que gostariam de participar de um processo de adoção. Lá, inclusive, há informações bastante interessantes. Por exemplo, o Brasil, na década de 70, 80 e 90, era um país exportador. O que a gente diz? Esse termo é falho, não é o termo mais adequado, porque a gente está falando de crianças e não de mercadorias. Quando a gente fala exportação, me dá uma ideia muito comercial, o que não é o caso concreto aqui, viu, gente? Mas a gente falava que o Brasil era um país exportador porque a gente tinha muito mais pedidos passivos de adoção, ou seja, a gente recebe o pedido da adoção, muito mais do que pedidos ativos. Com o desenvolvimento da sociedade, a melhora da nossa situação econômica, alguns sucessos econômicos que a gente teve ao longo do tempo, a evolução, o crescimento da população, do nível educacional, tudo isso contribuiu para que a gente estivesse no Brasil, estatisticamente falando, uma diminuição do número de filhos por mulher. Ou seja, o índice de fecundidade diminuiu no Brasil. E isso traz algumas consequências. Inclusive, tem impacto, por exemplo, para a adoção. Eu já falei um pouquinho antes, o número de casais em uniões homoafetivas também aumentou bastante, e isso contribui para o cenário da adoção. O que eu estou tentando explicar? Aqui houve uma mudança política no perfil da sociedade brasileira. E o impacto que isso teve foi especialmente no sentido de ampliar a quantidade de casos ativos. Então, hoje, a gente não pode dizer que o Brasil é um país mais ativo do que passivo nos pedidos de adoção. Mas houve uma inversão desse quadro, porque nós éramos muito mais passivos do que ativos no que tange à requisição ao número de pedidos. Interessante observar como a adoção internacional evolui no mundo e ela está muito conectada com o desenvolvimento educacional e econômico da população. Infelizmente, os países que apresentam o menor IDH, índice de desenvolvimento humano, ainda são países que atraem muito mais pedidos. Ou seja, são países que exportam muito mais crianças do que pedem pedidos de importação. Esse termo é horrível, mas é uma tradução grosseira e é assim mais ou menos que a gente fala no cenário internacional. Para ficar um pouco melhor, pedidos ativos e pedidos passivos. Vamos dar uma olhadinha comigo nos artigos da convenção, para eu explicar para vocês onde está previsto isso? Nós temos, vamos começar, por exemplo, antes de eu falar um pouquinho da convenção, deixa eu voltar no ECA, porque a gente mencionou a legislação interna e eu vou dar para vocês o artigo 51. Eu comentei com vocês que a partir do artigo 51, a gente começaria a falar no ECA da adoção internacional. Entre o 39 e o 51, eu teria, portanto, regras gerais e procedimentos para adoção interna, que também podem ser utilizados no que couber para adoção internacional. No 51, a nossa legislação fala assim, considera-se a adoção internacional aquela na qual o pretendente possui residência habitual em país parte da convenção de AIA, relativa à proteção da criança e a cooperação em matéria de adoção internacional. Olha que interessante, essa aqui é uma emenda que foi feita em 1999 ao Estatuto da Criança e Adolescente, que é de 94. Se a gente for observar, olha a harmonização que houve no sistema. Após a promulgação, ou seja, a internalização da convenção no âmbito doméstico, eu modifico, emendo o Estatuto da Criança e Adolescente para que ele coopere, para que a nossa legislação seja harmônica com o plano internacional. A maioria dos estados que são parte da convenção fizeram isso, e que tem um sistema civil ou como o nosso, fizeram isso também, para mostrar então o sucesso que é a convenção da adoção internacional no âmbito dos países signatais. Também é uma das convenções de direito internacional com o maior número de adesão, o que é bastante interessante e o que se coaduna com essa tentativa, esse esforço internacional de proteger a criança no cenário da sociedade internacional. Lendo esse artigo 51, a gente escuta um conceito que a gente já trabalhou na aula passada, estão lembrados? A questão da residência habitual. Só para ficar claro, para fins da convenção de AIA, a residência habitual é onde a criança permanecia, onde ela residia, antes de ser enviada para o país da nacionalidade dos pais que são adotantes. Por exemplo, se uma criança modificou sua nacionalidade por algumas vezes, a gente vai considerar a residência habitual dela o último lugar onde ela residia, e portanto, onde ela estava exercendo ali os seus direitos afetos à nacionalidade. Por que isso? Porque é muito comum que crianças que foram adotadas percam, venham de processos de perda do pater-poder. Perdendo esse pater-poder, as relações de nacionalidade podem ficar bagunçadas. Este não é o ideal, mas elas podem. Por quê? Porque nacionalidade é uma matéria que afeta a soberania de cada um dos estados. Então, cada ordenamento jurídico vai determinar de sobremaneira como funciona a aquisição e a perda de nacionalidade no seu território. Ou seja, isso tem um impacto grande para o processo de adoção. Então, a convenção precisava fixar qual seria a residência habitual para te dar um conceito do que é a adoção internacional. O artigo 51 que a gente leu aqui, ele é muito claro, e ele é muito próximo lá do artigo 2º e 3º da convenção. Vou aqui abrir para a gente dar uma lida, para vocês perceberem a harmonização do sistema. A convenção será aplicada quando uma criança com residência habitual em um estado contratante, leia-se o estado de origem, tiver sido, for ou deva ser deslocada para outro estado contratante, quer após a sua adoção no estado de origem por cônjuges ou uma pessoa residente habitualmente no estado de acolhida, quer seja para que essa adoção seja realizada no estado de acolhida ou no estado de origem. Tudo que esse artigo 2º aqui está tentando me dizer, o ECA me disse lá no 51 de uma forma um pouco mais direta. Ou seja, ele está falando que é passível de adoção, é possível a adoção quando a criança está em uma residência habitual, ou seja, em um país de origem, que haja o preenchimento de requisitos e que a convenção sempre será aplicada quando eu estiver, então, portanto, entre dois estados partes, dois estados contratantes da convenção. A partir do artigo 4º, seria no caso o capítulo 2, ele vai começar os requisitos. Eu já falei a um passam para vocês de vários requisitos, fui falar do requisito da idade, das condicionantes da família, falar dos requisitos que não podem haver. Por exemplo, quando a gente falou de uniões homoafetivas e famílias uni ou mononucleares, a gente falou que seria, inclusive, um ilícito internacional uma legislação que discriminasse dessa forma a opção pelos pais adotantes, certo? Mas, infelizmente, ainda há ordenamentos que tratam dessa forma. Ordenamentos onde as uniões homoafetivas, por exemplo, são criminalizadas ou sequer permitidas. Então, é um entrave, realmente, mas a gente tem que lembrar o objetivo da convenção, que é facilitar a cooperação jurídica internacional e não barrar determinados procedimentos. Então, a partir do artigo 4º, eu teria, então, os requisitos para adoção internacional. E aí, são vários. Eu convido vocês a lerem com calma a legislação. No artigo 5º, ele vai começar a falar das autoridades que serão competentes. Então, é interessante de observar que com as formas de a gente determinar, por exemplo, as autoridades centrais, os órgãos que vão estar envolvidos no processo de adoção, tudo isso lembrando para que todos os países consigam, ou pelo menos tentem, harmonizar as suas legislações internas. A partir do artigo 6º, e aí ele vai até o 7º, 8º, 9º, 10º, 11º, ele vai falar das autoridades centrais e dos organismos credenciados. Organismos credenciados merecem uma atenção aqui da nossa parte. Vocês lembram que a gente comentou que um dos objetivos da Convenção era prevenir, coibir práticas relacionadas a sequestro, a tráfico de crianças e adolescentes? Pois bem, eu tenho alguns organismos mundiais, algumas organizações nacionais ou internacionais que cuidam de adoção internacional. Então, por exemplo, algumas delas, inclusive, de origem privada, por exemplo, muitas de origem religiosa, organizações que, em cooperação com o Estado, auxiliam, por exemplo, no cadastramento de famílias, auxiliam na hora de habilitar essas famílias, de preencher os requisitos. Obviamente, aqui no Brasil, isso é de titularidade do Estado. Mas é comum que, em alguns ordenamentos, as igrejas tendo um papel bem relevante nessa parte de proteger a criança enquanto ela está em procedimento de adoção. Em outras palavras, a gente tem casas, grandes centros de recepção de órfãos. Isso, até 50 anos atrás, era muito, muito, muito exercido pelas igrejas. Hoje, o Estado conseguiu, inclusive, por conta dos preceitos de direitos humanos, tomar para si essas atividades. Mas eles ainda agem em cooperação na maioria dos ordenamentos do mundo, inclusive no Brasil. O que é importante a gente saber sobre isso? A Convenção, como existem muitos ordenamentos jurídicos no mundo, a Convenção tentou criar alguns padrões de ação para esses organismos credenciados. Exatamente para evitar algum tipo de comercialização, algum tipo de desvirtuamento em relação aos institutos da adoção internacional. Nós temos, por exemplo, lá na Corte Europeia de Direitos Humanos, alguns casos relevantes sobre a adoção internacional que foram feitos de forma equivocada. Por exemplo, nós temos um caso na Irlanda que ficou muito famoso. Meninas, um grande centro relacionado a uma religião específica que abrigava mulheres solteiras ali na década de 60, 50, que estavam grávidas. E assim que elas davam à luz, os bebês eram enviados para a adoção internacional. E essa adoção era feita mediante pagamento. Ou seja, embora não se falasse abertamente, claramente, que estavam vendendo as crianças, porque era isso que estava acontecendo na prática, dizia-se que solicitava-se uma taxa para manutenção dos custos relativos a essa casa que abrigavam as mulheres. Não pode isso, obviamente. Esses casos foram sendo levados aos tribunais internos. A gente tem a Corte Europeia de Direitos Humanos, que funciona em Estrasburgo, na França, que abarca a maioria dos países da Europa, inclusive países que nem estão no sistema europeu, a exemplo da Turquia, da Rússia, que são países que estão mais próximos da Ásia e do Oriente Médio. E esses casos começaram a chegar na jurisprudência, considerando uma grave violação de direitos humanos dessas mães e das crianças. Ou seja, o Estado falhou em oferecer uma fiscalização e proteção aos adotados. Afinal de contas, é horrível da perspectiva humana a gente descobriu que foi feita uma negociação em relação a uma criança. Além desse tipo de caso, a gente também tinha notícia de muitas crianças que eram enviadas por famílias que preenchiam os requisitos, ou seja, as famílias não fizeram nenhuma negociação financeira, mas que chegando no país de origem, elas eram submetidas a trabalhos, a uma organização familiar rural. No leste europeu, por exemplo, antes da queda do Muro de Berlim, era muito comum que famílias adotassem outras crianças e que essas crianças não tivessem qualquer direito como se fossem filhos biológicos e elas eram utilizadas como mão de obras em serviços domésticos, em serviços familiares. Obviamente, a Convenção não serve para isso. O intuito dela é o contrário, é proteger o menor no cenário internacional. Então, a tentativa era coibir essas práticas e fazer com que os países harmonizassem a sua legislação para que a gente não tivesse mais notícia desse tipo de caso. Eu falei para vocês um pouquinho sobre, nesse caso, da família que adota e que o filho adotando tem um regime jurídico diferenciado. Olha, no cenário internacional, lá na Convenção de Direitos Humanos sobre Proteção a Crianças, que não é a mesma Convenção da Adoção Internacional, essa Convenção a qual eu estou me referindo também é do início da década de 90, mas ela é um tratado grande de direitos humanos, é bastante diferente desse tratado aqui. Embora o objetivo sempre seja proteger a criança, nós estamos falando de dois instrumentos jurídicos diferentes. Lá, a gente diz que em caso de crianças serem adotadas, a gente não vai observar nenhum tratamento diferenciado em relação ao regime jurídico que essa criança vai ser submetida. lá, a natureza jurídica da criança que está sendo adotada, da figura da questão pode ser diferente dos filhos biológicos. O que é isso? Hoje, no Brasil, e o Brasil se coaduna com essa legislação internacional, se você passa por um processo de adoção, seja internacional ou seja doméstica, você não pode fazer nenhum tipo de diferenciação jurídica em relação aos seus filhos. ou seja, quer eles sejam biológicos, quer eles não sejam, eles estarão submetidos ao mesmo regime jurídico para fim de sucessão, para fim de pater-poder, para todo o exercício de direitos civis, aquisição do nome, personalidade, nacionalidade, todo o seu conjunto de direitos civis não podem ser diferenciados em função da sua filiação. Isso também é um direito humano básico. Não era assim no Brasil há um tempo atrás. Nós tivemos uma modificação da legislação, a gente chama isso inclusive de constitucionalização do direito civil, ou seja, um processo de humanização, de espraiamento dos direitos fundamentais sobre o nosso Código Civil de 2002. Ele foi aprovado sobre essa égide dos direitos fundamentais, contaminados, portanto, pelas prerrogativas constitucionais relativas a direitos humanos. Alguns países do mundo tratam ainda essa questão de forma diferenciada. A gente ainda tem a figura dos filhos legítimos e dos filhos ilegítimos, mas os instrumentos internacionais de proteção à criança abominam esse tipo de diferenciação. Obviamente, se você está participando de um processo de adoção e você quer exercer a paternidade, não faz sentido a gente usar nenhum tipo de discriminação jurídica em relação aos filhos provenientes, portanto, de uma fonte biológica ou de uma fonte de adoção. Tudo bem? Essa é a ideia de proteger sempre o menor no cenário internacional. Vamos dar mais um foco na convenção? a partir do artigo 14 e aí vai se estender até o artigo 20 e pouquinhos para ser mais precisa com vocês até o artigo 22. Nós vamos falar dos requisitos processuais para adoção. Eu comentei que uma autoridade central tem que entrar em contato com a outra, comentei que existe um cadastro permanente, mas em relação à habilitação, aos requisitos, como que eles funcionam para fazer o processo de adoção. Bom, aqui eu tenho peculiaridades. Cada país é soberano e autônomo para determinar os requisitos relacionados à habilitação da figura do adotante. Portanto, cada país vai dizer quais são os critérios que o adotante deve preencher. Em alguns ordenamentos, inclusive um pouco mais sofisticados, além de um cadastro nacional em relação às famílias que têm interesse em adotar, há vários exames psicológicos, vários exames sociológicos, psicossociais, a gente chama, que são utilizados para determinar as condições e as características daquela família. Não só para saber se ela está apta a participar de um processo de adoção, mas também para observar o perfil, a personalidade da família e, portanto, o tipo de criança, o tipo de adotado que melhor atenderia à harmonização familiar, ou seja, a um procedimento de adoção com maior sucesso. É muito comum que os adotantes optem por crianças, por exemplo, até seis anos de idade, que não tenham vínculos familiares, ou seja, que já tenham sido postos para adoção desde o início e isso é um problema grave para os direitos humanos. Por quê? Porque a gente tem que conseguir dar um jeito aí no sistema de ampliar mais o número de crianças que podem ser submetidas ao processo de adoção. Inclusive, para a gente poder condicioná-los, condicionar a população mundial e sensibilizá-los, condicioná-los não, sensibilizá-los à questão da adoção internacional. Então, cada país vai determinar o seu procedimento e aqui eu vou ter, portanto, os requisitos para começar o processo. Por exemplo, todo o processo de adoção internacional começa por meio da autoridade central. Você no Brasil, por exemplo, não pode ir até um organismo que cuida de adoção internacional e pedir um apoio para fazer a adoção internacional. Você só poderia se esse país não fosse parte contratante da convenção. Vamos pegar países que são, por exemplo, Brasil e Argentina. Se eu quero fazer uma adoção internacional, uma criança que é brasileira e um casal que é argentino, ambos são partes da convenção. Então, para eu iniciar o processo, eu preciso primeiramente ir na autoridade central brasileira, fazer o meu cadastramento, observar todos os procedimentos internos relativos à adoção doméstica e aí, caso eu seja habilitado, eu vou até a autoridade central e a autoridade central brasileira conversará com a autoridade central argentina. Isso acontece, esse desenho institucional foi feito para a gente diminuir os ruídos em relação ao processo de adoção. E aí, aqui, quando eu digo ruídos, é qualquer falha de comunicação, falha no sistema em relação à adoção. Exatamente porque a gente está tratando de crianças e adolescentes, está protegendo um bem jurídico sem tamanho, que é o bem jurídico vida, a gente precisa ter muito cuidado para que não haja atravessadores no processo, isso é, para que as informações sejam fidedignas, para que a gente não haja nenhum desencontro de ideias. Caso, eu preciso, por exemplo, por que eu preciso envolver as autoridades? Porque caso haja alguma falha em relação à família adotante ou alguma dificuldade em relação ao adotado, eu consigo resolver isso no âmbito estatal e não no âmbito privado. Mas, professora, essa convenção não é de direito internacional privado? É sim, mas quando a gente trata de vulneráveis e as crianças são vulneráveis por excelência, quando nós estamos tratando de vulneráveis o Estado tem o dever e a obrigação de agir. Por isso que é importante vocês lembrarem dos conceitos lá da nossa primeira aula, quando eu falei da interface, da interconexão entre o direito internacional privado e o direito internacional público e do espraiamento de direitos humanos sobre ambas as disciplinas. Por quê? Porque, a depender da matéria, eu não consigo classificar uma convenção estritamente como direito internacional privado ou direito internacional público. Toda vez que eu tenho, por exemplo, vulneráveis envolvidos, eu preciso de uma atuação e de uma proteção estatal, ainda que eu esteja tutelando um direito que seja necessariamente um direito privado, a exemplo do que é o direito familiar. Eu não consigo pensar numa relação mais privada do que a relação familiar. Ainda assim, existe um Estado, um aparato estatal para eu aparar arestas e para eu regular determinadas relações. Então, essa é uma convenção clássica, uma interface clássica, assim como era a convenção de área da aula passada, uma interface clássica entre direitos humanos, direito internacional privado e direito internacional público. Vamos voltar um pouquinho para os requisitos? Falamos, então, que o processo é iniciado pelas autoridades centrais, que ele sempre será dirigido e administrado por pessoas qualificadas, por sua integridade moral, por sua formação, experiência para atuar na área da adoção internacional. Esse artigo aqui está tentando me dizer o seguinte, além de eu começar o processo pelas autoridades centrais, eu tenho que tomar muito cuidado em cada Estado, no corpo, no staff, no corpo técnico que compõe a autoridade central. Ou seja, para que eu evite ao máximo captadores, pessoas má-intencionadas, para ter qualquer tipo de falha no processo e no procedimento. Tudo bem? Além disso, a convenção vai falar um pouquinho para a gente também, quando ela passar os requisitos até o artigo 22, como eu mencionei, ela vai falar dos efeitos jurídicos da adoção. E aqui nos efeitos, vai voltar um pouquinho para o que a gente já tinha comentado a respeito da natureza jurídica, ou seja, de como essa criança vai se portar desse novo ordenamento jurídico, da perda do vínculo de nacionalidade, dos efeitos sucessórios, tudo isso precisa estar assim assegurado e protegido pela convenção. Só lembrando, porque nunca é demais falar, cada país vai determinar como isso funciona na sua legislação. Mas a convenção tenta pelo menos colocar padrões mínimos para evitar, por exemplo, a patridia, para evitar falhas no processo, para que a gente tenha, pelo menos consiga ali chegar à tentativa melhor de inserir essa criança em um novo ambiente familiar. Tudo bem? Vamos então resumir a nossa aula? Aqui a gente tem, então, falamos várias coisas a respeito da adoção internacional, falamos bastante sobre requisitos de habilitação, papel das autoridades centrais, objetivo da convenção, alguns limites, por exemplo, limite de idade até 18 anos, após 18 anos não é mais considerado elegível a adoção. Professor, existe adoção após 18 anos? Pode ser que exista sim, isso vai, cada ordenamento vai disciplinar, mas aí eu não aplico mais a convenção. Falamos sobre ser um Estado contratante ou não, quando é um Estado contratante, se desenvolve perante as autoridades centrais, se não for um Estado contratante, eu tenho que negociar diretamente com as partes em cada um dos Estados, ou seja, o procedimento fica diferenciado, os requisitos processuais internacionais ficam diferenciados. Nós falamos também um pouquinho sobre a figura do adotante, ou seja, nenhum tipo de discriminação é permitida, é possível a adoção por casais homossexuais, por famílias mononucleares. Falamos também um pouquinho sobre os efeitos jurídicos da adoção internacional, falamos da adoção no Brasil, falamos do ECA, da Constituição Federal, de todo o sistema protetivo que envolve crianças e adolescentes. Foi um prazer ter vocês conosco, espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, a adoção internacional é um tema excelente no direito internacional ou privado, lembrando sempre que o objetivo é o melhor interesse da criança, proteger a criança no cenário internacional, nos mais diversos ordenamentos jurídicos, foi um prazer ter vocês conosco, eu espero vocês na nossa próxima aula que é sobre maternidade por substituição, um grande desafio para o direito internacional e privado também. Foi um prazer, muito obrigada e até o nosso próximo encontro. Ficou com dúvidas? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito arroba stf.jus.br Você também pode estudar pela internet, é só acessar o site tvjustiça.jus.br E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri